Oiê, gente linda! Tudo bem por aí? Você sabe fazer uma trança de quatro mechas? Neste vídeo, eu vou te ensinar duas formas de fazer a trança de quatro mechas e o jeito que você tem que prender pra fazê-la fitada. Não esqueça de inscrever-se no canal e configurar o sininho pra você receber todo sábado uma novidade. Não sai daí, não! Eu volto já já pra te ensinar. A primeira forma de se fazer uma trança de quatro mechas, obviamente você separa quatro mechas e nós vamos costurar. Então, a primeira passada, nós vamos fazer por cima, por baixo e por cima. A segunda passada, que é a volta, a partir daqui, nós desprezamos a primeira e vamos trabalhar com a segunda. Então, ela vai alternada. A primeira, ó, aqui ela passou por baixo da primeira, então ela vai seguir por cima e por baixo. Vou desprezar, pego a seguinte. A seguinte veio por cima, então ela vai seguir por baixo e por cima, até a altura que você quiser. Por cima, por baixo, por baixo, por cima. Notem que desta forma, fica uma mecha no meio, que é fixa. É no lugar desta mecha que se costuma colocar uma fita. Aqui, você pode soltar as laterais, você pode fazer tiara, pode fazer ela na diagonal, pode fazer cascata embutida. Nossa, tem um monte de coisa que dá pra fazer com ela. Esta é a primeira. Para fazer uma trança de quatro mechas com fita, e para a fita ficar certinha no meio da trança, você tem que pegar a mecha, dividir em três partes. Por que três partes? Por que a quarta parte vai ser a fita. Aí, você gruda do jeito que você quiser, com grampinho, com elástico. Aqui, eu coloquei uma mechinha, pus elástico. Bom, a fita vai ficar na posição de número dois. Uma, duas, três, quatro. Na posição de número dois. E você vai iniciar a trança pelo lado oposto, pela ponta oposta de onde está a fita. Você colocou aqui a fita no número dois, você vai começar a trançar pela número quatro. Da mesma forma que eu ensinei vocês na trança anterior. Por cima, por baixo da fita, por cima da última mecha. Agora, vou desprezar a primeira e vou a segunda. Ela veio por baixo, então, agora ela vai por cima e por baixo. De novo, por baixo e por cima. Você tá vendo que eu não estou mexendo com a fita. Eu não estou passando ela por cima ou por baixo. Eu tô trabalhando com a segunda, ó. Primeira, segunda mecha. Por cima, por baixo. Desprezo a primeira, pego a segunda. Ela foi por cima, agora ela vai por baixo. E assim até a altura que eu quero de trança. Muito bonita a trança com a fita. Agora, você pode deixar assim ou também abrir as laterais. Uma outra forma de se fazer a trança de quatro mechas é passando as pontas e cruzando os meios. Então, você vai passar a primeira ponta, ó, por cima. Você passa um lado por cima. O outro lado, você passa por baixo. A ponta por baixo da segunda. E nos meios, você vai cruzar. Então, se essa veio por baixo, então, ela vai cruzar por cima. Novamente, eu vou passar uma ponta por cima da segunda. O outro lado, a ponta, eu vou passar por baixo da segunda. E os dois meinhos, eu vou cruzar. Como é que eu cruzo? Observando, esta daqui veio por baixo, então, ela vai passar por cima. De novo, ó, por cima, por baixo e cruzo. Isso daqui, você pega tanta prática que já vai sair automático o cruzamento. Por cima, por baixo e, ó, você já cruza. Você faz tudo igual, a mesma coisa, até terminar ou a mecha ou na altura que você quiser. Enquanto eu termino aqui, eu vou mandar beijo. Beijo para o Lucas Souza, de Jatai, em Goiás. Ele tem 16 anos. Lucas, muito obrigada aí pela sua participação. Um beijo para a Rita Dantas Kozinski e a filha dela, Gabriele, de 6 anos. Elas são de Mafra, em Santa Catarina. E deixou aqui a trancinha dela para vocês verem. Meus parabéns pela trança e muito obrigada. Um beijo para as duas. E mais um jeito de você fazer a trança de quatro mechas. Não esqueça do meu like aqui embaixo. Um super beijo e até a próxima.